E se você anda pensando em comprar marro e o granito, não pode perder o que a Tenei está fazendo nessa semana, porque vem aí a feira Feicon de 3 a 7 de abril. 3 a 7 de abril, venham nos visitar, vale a pena. Nós estamos lançando vários produtos na feira. Na feira? Os preços eu não tenho o que dizer. Pra quem comprar essa semana vai ter preços de feira, promoções pra arrebentar a boca do balão, materiais com até 50% de desconto. Ah, já vamos ver isso. Vem cá, mostra, mostra. Você precisa queimar o Orijá com 50% de desconto? Esses aqui estão com 30% de desconto. 30. É o Bianconi e o Visoni, os dois na medida, 45,7 por 45,7, só 119 reais o metro quadrado à vista. São materiais importados, tem uma X quantidade e tem que vir pra pegar essa quantidade. Rapidinho. Se não, demora umas 60 dias pra gente trazer de novo. E aí, ó, você perde bal bal. Vem cá, vem cá e mostra aqui que tem granito. Esse aqui é de vocês, né, Pedreira? Esse é um material fabuloso, é o material que a gente mais exporta, fundo branco. Chama-se Polo White, na medida de exportação, 50 por 50, só 49,90 o metro quadrado à vista. Esse material, o que tem, vende. Tá bonito. Então aproveitem o preço. Agora o mesmo preço neste arabesco. Não, esse é mais barato ainda. Mais barato? O arabesco, na medida 50 por 50, o cinza corumbá e o marfim, todos os materiais de exportação, medidas especiais, 50 por 50, só 39,90 o metro quadrado à vista. Promoção da Feira Feikon. Vamos aproveitar. Cinza durinha. Cinza durinha e o arabesco, os dois na medida 50 por 30, só 29,90 o metro quadrado à vista. Eu duvido alguém ter preço melhor que o nosso. Nós temos pedreiras próprias, a maior fábrica da América Latina, marmoraria própria. Enfim, vale a pena conhecer a Atene, porque eu tenho certeza que vocês vão fazer a melhor compra. Ele está desafiando. Venha pra cá direto e reto, na Avenida Marquejo, São Vicente, número 23, com o telefone só. O telefone daqui é 3824-6888. Ou na Avenida Ibirapuera, 2934, qual o telefone lá? 5092-2329. É Atene, esperando você.